Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cretinho Saber, eu me chamo Karolina Parias e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma atividade para você trabalhar em interpretação de texto e ainda trabalhar o tema Dia da Água. Dia 22 de março é comemorado o Dia da Água, essa data foi quitada pela ONU para a concentração do uso da água e esse tema é muito importante ser trabalhado com as crianças. Quer saber como? Então fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe e já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. A nossa atividade de hoje vai ser em cima daquela historinha da água, lembra? Lembra da história da água? Se vocês quiserem me relembrar, vou deixar um card aqui em cima, trouxe ela aqui, vai ser em cima dessa historinha. Eu ensinei a fazer essa historinha no palito, em um vídeo anterior, vou deixar o card aqui em cima e o link aqui na descrição, tá? Então a atividade de hoje vai ser em cima dessa historinha. Bom, para fazer essa atividade, né, com base na historinha, você vai precisar da historinha, lá no meu blog, no blog do Cantinho do Saber, você vai encontrar ela desse tamanho. O que eu fiz? Na hora de imprimir, eu configurei minha impressora para imprimir dois por folha, então ficou desse tamanho, tá? Esse aqui eu baixei lá no meu site, então tá aqui, ó, esse QR Code aqui é para você entrar lá no meu site e aqui tem a logo do meu site. Vai precisar de giz de cera, canetinha, lápis de cor, cola, tesoura, minha criança vai usar tesoura sem ponta, e no caso, né, eu vou utilizar aqui o caderno da criança. Se for criança da educação infantil que não tem o caderno, você pode estar dando uma folha em branco, tá? Vou abrir aqui uma página, o caderno, tá? Bom, o primeiro passo é você dar a historinha para a criança assim, desse jeito, e pedir para a criança estar desenhando, interpretando. Então, você vai ler cada cena que está aqui embaixo e a criança vai desenhar, né? Vou começar aqui pelo início. A história da água, então aqui ela pode pintar, se ela quiser, tá? Ela pode pintar com as gotinhas, pode desenhar, enfim, ela vai interpretar da maneira dela, tá? Então, aqui eu só vou pintar. Bom, aqui está dizendo que era uma vez uma gotinha que vivia lá no fundo do poço e se sentia triste. Então, aqui as crianças vão ter que desenhar o quê? Uma carinha triste, uma gotinha triste, né? Então, ela vai pegar e vai desenhar a gotinha triste. Assim, tá? Se ela quiser, ela pode pintar em volta também. A gotinha não via nada ao seu redor, só lá no alto, uma claridade. Foi então que desceram o balde e a gotinha pulou e entrou dentro do balde. Aqui pode desenhar um balde, né? Vou tentar desenhar, gente. Não sou boa desenhista. Não, desenhar não é meu corte. Então, quando ela viu esse balde, ela ficou o quê? Ficou feliz, né? Ela pulou e entrou dentro do balde. Gente, me desculpem, não sou boa desenhista, tá? Lá no Instagram, vou pedir pra minha filha desenhar. Eu tô péssima. Tudo era tão claro e diferente. Por sorte, o sol brilhava. A gotinha foi parar dentro de um jarro que estava em cima da mesa. Então, eu posso desenhar aqui o sol e desenhar a gotinha feliz, né? Se ela quiser, se ela quiser desenhar o jarro também, eu vou botar na vontade. A gotinha de água resolveu escapar por um buraco e foi parar num lago. Então, aqui nós vamos desenhar um lago. Porém, com o tempo, a gotinha virou vapor e resolveu subir em uma nuvem. Lá, outras gotinhas vieram brincar com ela. Então, aqui vamos desenhar uma nuvem. Aquilo que era a vida. A gotinha fez muitos amiguinhas. E sempre que queria voltar, vinha em forma de chuva. Então, aqui que nós vamos desenhar a chuva, né? E ela viveu feliz para sempre. Então, aqui eu vou desenhar uma gotinha. Feliz. Pronto, ó. Pintou, desenhou. Agora é a vez de recortar. Ah, gente. Eu não desenho muito bem, não, tá? Eu peço no desenho. É. Peço. Se você quiser, você pode... É... Se você quiser, lá no meu blog tem a versão em preto e branco para criança pintar. E tem a versão de recortar e colocar na ordem também, tá? Fique à vontade. Inclusive, esse de recortar e colocar na ordem, eu vou fazer um vídeo também, né? Ensinando a fazer. Então, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo esses dois vídeos aqui no canal. É só comentar. Eu quero, tá? Digite aí nos comentários. Eu quero. Que eu trago a versão ordenar e trago a versão de pintar. Agora, a criança vai colar no caderno, né? Seguindo a ordem. Ó. Já colei uma página, né? Agora eu vou colar a segunda página. Se você for fazer isso em folha branca, também vai ficar legal, né? Você vai dar uma sequência. Prontinho, ó. Aqui e aqui. Viu? E é assim que é a atividade. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um beijo e até os próximos vídeos.